Música Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Baixe o aplicativo do programa pelo QR Code que aparece em sua tela. E tem acesso a entrevistas da íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. A porta de entrada para grupos historicamente desfavorecidos. As cotas nas universidades federais vêm sendo responsáveis pela graduação de índios, negros e pardos. E pela formação de estudantes brasileiros que jamais teriam essa chance se não fossem colocados em condições de igualdade. Antes da legislação que garantiu essa possibilidade, a situação era desfavorável. Muitos viviam à margem da sociedade. E para os que não podiam frequentar a universidade, restavam os subempregos. Música Até pouco tempo atrás, trilhar o caminho que leva à educação era algo permitido a um pequeno grupo no Brasil. A escola vem de um passado recente elitista, onde os menos desfavorecidos não tinham vez. Não houve nenhum tipo de política de reintegração ou de inserção da população negra que havia sido escravizada até o século XIX na sociedade brasileira. E isso criou uma situação completamente precária e fez com que nesse primeiro momento da república, o grande esforço da população negra fosse um esforço de sobrevivência. Na década de 40, os brasileiros passam a ter o mínimo de direitos. É criada a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. O aumento tímido na renda reflete diretamente na mudança de mentalidade. Pela primeira vez, trabalhadores pobres enviam seus filhos às escolas. Isso, obviamente, não abriu as portas do sistema educativo de maneira definitiva para a população negra. Isso apenas reduziu a ausência dessas pessoas no sistema educativo, sobretudo na escola pública, que era a única escola existente à época, da primeira metade do século. Então, ainda era muito pequena a participação dessas pessoas. Meados da década de 60, a educação brasileira vira refém de um regime político ditatorial. As portas, que mantinham pequenas brechas abertas, voltaram a se fechar. Eram pouquíssimas as pessoas que na década de 60 e 70 entravam nas escolas, terminavam o antigo colegial, o atual ensino médio, e entravam na universidade. Então, era uma raridade. Não havia políticas públicas e, quando direitos são negados, não tem outra solução a não ser reivindicá-los. O fortalecimento dos movimentos negros acontece exatamente nesse momento, ou seja, durante a ditadura militar. Uma parte, inclusive, da resistência à ditadura militar é no interior dos movimentos negros, que começam a demandar basicamente três coisas. Saúde e vida para as pessoas negras, a inserção no mercado de trabalho, em condições dignas e educação. Após a redemocratização, a Constituição Federal de 88 trouxe ao povo brasileiro a educação como um direito social de todos e dever do Estado e da família, promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. O objetivo é claro, pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Está lá no artigo 206, o direito à educação deve sempre ser pautado pela igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Uma tentativa de quitar uma dívida do passado. Antigamente, há anos atrás, onde nós encontrávamos os negros? Nas cozinhas, nas lavanderias, ocupando cargos menos importantes. Por quê? Porque o acesso à educação a essas pessoas eram difíceis. Nós temos um país que, durante muito tempo e ainda discrimina, as camadas menos favorecidas da sociedade, como os alunos da rede pública e também os negros. Porque a educação no Brasil passou a ser relegada a um segundo plano. Maria das Graças, uma vida de militância, persistência e conquistas. Se vim de um processo de exclusão total. A família com muita dificuldade. E você ter alguém na universidade era um sonho muito distante. E esse sonho chegou. Eu coloco muito devido a uma mãe muito batalhadora, né? Uma mãe nordestina, que vem do Piauí, com dois filhos, sozinha, costureira, e que colocava para os seus filhos a importância disso, né? Eu entro na universidade em 74. Tinha uma amiga, que nós terminamos nos formando, né? As duas alunas negras da faculdade. Não era da turma. Era da faculdade de psicologia da UNB. E mesmo com o diploma universitário, a luta pela igualdade fez Maria ir além. Na década de 80, decidiu entrar no mercado da beleza negra. Foi pioneira no ramo em Brasília. Então, eu conciliei essa formação universitária, de curso superior, de um curso onde se analisa muito profundamente as questões pessoais, né? Onde se via a questão racial como um complexo de inferioridade. A psicologia não consegue analisar, porque ela também não sabe trabalhar o racismo. E eu consegui trabalhar isso dentro do curso e da minha militância. Então, foi extremamente importante para mim. A década de 70 representou um grande passo para o ensino superior. Crescia o número de faculdades no Brasil. No entanto, negros e filhos de famílias pobres pareciam não fazer parte desta realidade. Poucos conseguiram. O surgimento de novas universidades não significou mais igualdade no acesso. Pelo contrário. A casa de Luzia é cheia daquilo que recolhe no lixão de Brasília. É catadora há 17 anos. Na memória, guarda um passado vazio em oportunidades. Quando a gente, lá em casa, quando a gente era menina, papai só queria que a gente trabalhasse na roça. Aí era difícil a gente ir para a escola. E a gente ia para a escola, mas era da moda de dizer. Papai dizia que era para nós ir trabalhar na roça. Aí a gente, às vezes, saía para a escola até escondido. E quando chegava, papai brigava, porque a gente não tinha acompanhado ele com a enxada nas costas, para ir trabalhar. Então, a gente aprendeu lá em casa, não aprendemos só ler uma carta e escrever outra. Muito pouco. Pouco acesso aos estudos. Muita coragem. Eu era o pai e a mãe dos meus filhos. Eu tinha que ir trabalhar para pagar aluguel, para dar de comida a eles. Não estudou, mas trabalhou. A única forma de conquistar algo. O quase nada para muitos, Luzia define como tudo. Eu conquistei meu carrinho, porque ele está acabando de arrumar, porque ele está com o motor ruim. Conquistei moradia para o meu filho, outra moradia para o meu filho. Estou morando. Enquanto eu for viva, estou aqui dentro. Ela não sabe ler direito, não enxerga as letras disso. Mas viu no filho mais novo a maior conquista. A educação do meu filho eu consegui ir lá no lixo. Ele hoje tem a maior alegria na vida dele, por causa disso. A legislação brasileira protege os bens de uma pessoa que não podem ser penhorados e leiloados para pagar dívidas. Ela tem o direito de viver dignamente, mesmo endividada. Os bens indispensáveis para o funcionamento de uma microempresa e empresas de pequeno porte também não podem ser penhorados para saudar a dívida de um proprietário. Quebrar, falir ou fechar as portas por falta de equipamentos ou produtos não interessa a ninguém. Com os bens protegidos, as atividades não ficam prejudicadas e a empresa continua em funcionamento para saudar os débitos. Menos burocracia e mais oportunidades. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Início do ano 2000, uma política de inclusão começa a ser discutida no país. O objetivo? A criação de um sistema de cotas raciais para o ingresso nas universidades. A legislação chegou a dois anos e hoje, além de ser uma referência, o sistema de cotas vem dando resultados. Conseguir uma vaga na Universidade de Brasília é uma conquista daquelas, mas para a Jennifer, passar por estes portões como aluna não foi nada fácil. Foram três tentativas e quando finalmente eu fiz o vestibular, estudei muito e consegui passar, graças a Deus. Além dos estudos, o benefício das cotas fez diferença. Confesso que antigamente eu não concordava com o sistema de cotas e quando decidi marcar no vestibular, passei, eu só pude perceber convivendo com os alunos daqui e vi que realmente eles precisam mesmo dessa oportunidade. Eu não vejo que é um sistema de vantagens, tipo, a pessoa conseguir algo melhor do que a outra. Eu vejo que é uma oportunidade para tanto os estudantes da escola pública que não tiveram oportunidade de ensino. É um ensino muito limitado que os estudantes da escola pública têm. Então, assim, é uma grande ajuda, com certeza, para entrar na federal, com certeza. E eu tenho sido muito beneficiada com esse sistema de cotas. O sistema que a Jennifer fala foi instituído em 2004 pela UNB de uma forma isolada, mas ganhou força nacional com a Lei nº 12.711, aprovada em 2012 pelo Congresso Nacional. A Lei de Cotas abriu o leque de oportunidades em universidades federais de todo o país e passou a reservar vagas também para pardos, indígenas e alunos de escolas públicas. A lei, ela não trabalha com a discussão da questão racial em si, mas com a discussão de classe. Porque pensa-se que alunos de escola pública são os alunos mais pobres desse país. A luta de pretos, pardos e indígenas é anterior a essa lei. Nós podemos dizer hoje que a Lei de Cotas, ela é fruto desse contexto, de um contexto de reconhecimento do racismo e da desigualdade racial. Reconhecimento que um Estado tão diverso como o Brasil, ele também tem que superar as desigualdades de toda e qualquer ordem. O reconhecimento dessa luta histórica que várias personalidades já passaram na nossa história lutando por ações afirmativas e pela modalidade de cotas. Mas ao mesmo tempo que nós somos extremamente diversos, nós ainda guardamos na nossa estrutura social muitas desigualdades. E uma dessas desigualdades é a desigualdade racial. De acordo com a ministra da Promoção da Igualdade Racial, as medidas de cotas abrem as portas de universidades para grupos historicamente desfavorecidos. Elas são também uma forma de atestar o compromisso do Estado brasileiro com o que internacionalmente ele já assumiu, que é a superação das desigualdades raciais, racismo, correção dessas desigualdades, implementando ações que integrem os grupos que estão nessa situação na vida social, na vida dos direitos da cidadania. Então, elas são decorrências desse processo e uma forma de implementação de ação afirmativa. Ou seja, as cotas, que nós costumamos chamar de lei de cotas, as cotas, elas representam uma modalidade de ação afirmativa. Segundo a lei, alunos que estudaram todo o ensino médio em escolas públicas terão direito a metade, ou seja, 50% das vagas em todas as universidades e institutos federais. Metade delas deve ser reservada para estudantes com renda mensal familiar de até um salário mínimo e meio. Critérios raciais também devem ser levados em consideração. O percentual étnico-racial da lei de cotas reflete o censo do IBGE, realizado a cada 10 anos no país. No último censo, feito em 2010, no Distrito Federal, por exemplo, 198.072 pessoas se declararam negras, 1.239.882 pardas e 6.128 indígenas, de um total de 2.570.160 habitantes. A soma desses grupos representa 56% da população local. Esse percentual vai ser usado no cálculo de vagas reservadas em cada curso da UNB até 2020. Imagine a situação de um aluno que recebeu bolsa de estudo em uma boa escola privada do Distrito Federal. Bom, e ele recebeu bolsa de estudo porque provavelmente o seu pai ou a sua mãe trabalhava nessa escola como jardineiro, como servente, etc, etc. Bom, ele recebeu uma bolsa de 100%. Ele teve um bom ensino. Se dedicou, era um bom aluno, mas ele não pode fazer o vestibular por meio dessa cota porque ele estudou em escola privada, mesmo sendo de baixa renda. Veja a contradição da lei. O país está a um passo de cumprir o que prevê a Lei nº 2.711, que vigora há dois anos, e define que até 2016, pelo menos metade das vagas oferecidas por essas instituições sejam para os cotistas. As informações são de um levantamento feito pelo Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e revela que entre 2012 e 2013 houve um aumento de números de vagas gerais ofertadas pelas universidades federais. As cadeiras subiram de 140 mil para 188 mil. Esse crescimento fez com que a lei de cotas não afetasse a oferta de vagas para os candidatos de ampla concorrência. Das cadeiras destinadas aos cotistas, atualmente 22,7%, cerca de 43 mil em números absolutos, são para os alunos negros, pardos e indígenas, enquanto 15,5%, em torno de 30 mil, são para os oriundos de escolas públicas e baixa renda. O número de vagas raciais foi o que mais apresentou aumento desde que a lei entrou em vigor. Cresceu 176% entre os anos de 2012 e 2014. O sistema já é uma realidade aqui na Universidade de Brasília. Desde quando as cotas foram implantadas, mais de 6 mil negros tiveram acesso ao ensino superior público. Destes, 18% já estão formados. Mas no Brasil, existem 27 universidades federais. Será que todas elas estão preparadas para receber os cotistas? No caso das universidades, nós temos dados que, nesses três anos de implementação de lei de cotas, nós temos aproximadamente 150 mil estudantes negros entrando no ensino superior brasileiro. Nós temos também toda a totalidade das universidades federais e institutos federais que já implementaram a lei de cotas. Esses 50%, com essa discussão, com essa separação para escola pública, pretos, pardos e indígenas e renda mínima também. E nós temos outras instituições, que são as públicas e estaduais, que também já implementaram a lei de cotas. E os alunos que entram pela conta estão realmente preparados? A boa notícia é, deu certo. Subiu de 2,2% para 11% a porcentagem de pardos que cursam ou concluíram um curso superior no Brasil. E de 1,8% para 8,8% de negros. Os números são do Grupo de Estudos Multidisciplinares de Ação Afirmativa da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Todas as duas leis, na minha opinião, pegaram. A médio e longo prazo, o que eu vejo é que essa diversidade, que é tão rica, ela vai estar de fato representada nos diferentes setores. Então, essa desigualdade, que quase que ficou naturalizada para nós brasileiros, que a política de ações afirmativas, e no caso as cotas, elas vão desnaturalizar. O legado da Lei 12.711, mesmo não sendo direcionada para a população negra, ela inclui outra parte da população brasileira que, historicamente, também não acessava o ensino superior. Quem? As populações de baixa renda no Brasil, independente da sua cor. Uma oportunidade, uma janela aberta. Uma empresa incorporada por outra, deixa de existir e desaparece juridicamente. Na incorporação, ela é absorvida pelo novo controlador que assume todos os direitos e obrigações. A incorporação é uma forma de aquisição do controle acionário quando há intenção de unir atividades e esforços, reduzir custos e aumentar a participação no mercado. Taxas e multas aplicadas pelo descumprimento tributário fazem parte do patrimônio da empresa incorporada. E quem deve pagar é o novo controlador. Menos burocracia e mais oportunidades. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Recentemente, veio mais uma lei. A que reserva para os negros 20% das vagas em concursos públicos federais. Este ano, o Superior Tribunal de Justiça faz pela primeira vez um concurso que prevê as cotas raciais. E para aqueles que conseguiram entrar na faculdade por meio do mesmo benefício, a experiência tem sido gratificante. Um direito garantido há décadas, mas praticado a passos lentos. A igualdade racial sempre foi um tabu na sociedade, mas aos poucos tem encontrado consenso na convivência de pessoas de diferentes raças e classes sociais. Essas leis que acontecem agora no limiar do século XXI, elas são, é verdade, produto, são resultados do ativismo, do movimento, das reivindicações, das demandas apresentadas pelo movimento negro. A partir daí, o Brasil, de fato, assume um compromisso em investir na população negra para o seu desenvolvimento contínuo, progressivo. Desde que a lei das cotas passou a valer nas instituições de ensino superior de todo o Brasil, milhares de negros tiveram acesso a faculdades e universidades públicas. Só aqui na Universidade de Brasília, desde 2012, passaram mais de 2.300 alunos cotistas. E a Luana é um deles. Luana, primeiro semestre de 2013, seu primeiro vestibular, você não pensou nem duas vezes, né, antes de optar pelo sistema de cotas, é isso? Não pensei duas vezes, porque era uma oportunidade nova para a minha família, que eu fui a primeira, por causa das cotas, eu fui a primeira a conseguir entrar na universidade. Então foi uma vitória muito grande. A maioria dos negros são pobres. Então, dentro da minha família, poucos têm ensino superior. E os que têm, eles conseguiram, porque foi por causa de universidades e faculdades particulares. Então, ajudou muito, porque eu não tinha condição financeira de pagar uma faculdade particular. E com as cotas eu pude ver que ter acesso ao ensino superior abre muitas portas. Luana fez o ensino médio em uma escola particular em Planaltina, região administrativa do Distrito Federal, distante a cerca de 45 quilômetros do centro da capital. Apesar disso, a estudante ainda sentiu diferença na qualidade do ensino. Por ser uma escola particular da periferia e não ter um ensino tão bom quanto uma escola particular de um grande centro, como aqui o Plano, por exemplo, não é a mesma coisa o ensino. E muitos jovens que têm condições financeiras melhores do que a maioria dos negros, por exemplo, conseguem fazer cursinhos, cursos de inglês, fazer um intercâmbio, coisas que acrescentam no currículo, na experiência deles, que a gente não tem. A gente não tem acesso a isso. Neila também estuda na UNB. Ingressou na faculdade pelo sistema de cotas para estudantes de escolas públicas. Para ela, uma chance a mais para realizar o sonho da Universidade Federal. Eu vi na TV um pouco antes que tinha começado a... Estava entrando em vigor nesse semestre a lei de cotas para a escola pública, né? Porque todo mundo sempre falou que cotas para... Só a cota para negros era bem mais difícil de entrar, né? Porque não discriminava se eram negros de escola pública, negros de escola privada. Então era bem mais complicado, porque os negros que estudavam em escolas privadas não tinham uma maior facilidade para acessar. E aí, quando começou a valer mesmo o... Quando entrou em vigor a lei para a escola pública, foi quando eu tentei o vestibular, né? Que aí eu acessei para a escola pública e para negros. Hoje, a universitária está no sexto semestre de comunicação social. Orgulhosa, ela reconhece a importância da lei para que pudesse dar esse passo. Eu sou a favor da lei das cotas porque, querendo ou não, um estudante de escola pública não teve a mesma qualidade de ensino que um estudante de escola privada. Então, para ele ingressar em uma instituição de qualidade, um ensino superior federal, como é a UNB, é muito mais complicado para um estudante de escola pública. Então, essa lei veio para facilitar um pouco. Para a minha família, por exemplo, as pessoas da geração anterior a mim, para entrar na universidade, era muito mais complicado. Muitos deles não conseguiram exatamente por isso, porque não tinha essas leis de facilidade, essas leis de acesso. Essas cotas, elas têm um significado muito importante para o resgate da história e proporcionar ao negro um espaço e também ao aluno da rede pública, que foi analisado durante muito tempo, até porque nós tínhamos até pouco tempo, somente as universidades públicas. E o ensino no Brasil foi privatizado. Para os estudantes, a lei das cotas trouxe mais igualdade, mas garantir que um negro ou um estudante de escola pública tenha acesso às universidades federais é apenas o começo. A lei determina 50% para a escola pública e 50% para os demais, né? Só que apesar disso, a gente não vê isso na prática. Ainda é muito pequeno o número de alunos que ingressam por esse sistema. E algumas pessoas, elas têm um pouco de receio. Algumas pessoas não querem entrar por cotas, acham que isso é uma forma de discriminação. Mas eu não acredito que seja assim. Eu escolhi e aprovo a iniciativa. Para Nelson, professor da UNB, depois da lei, a presença dos negros tem sido cada vez maior. Nos campi das universidades brasileiras, a presença negra é mais significativa do que era no passado. Ainda não chegamos a uma condição satisfatória, mas eu percebo que, enfim, o cenário de algumas instituições como universidades públicas, por exemplo, começa a mudar. Algo que a gente vai começar a ver também no funcionalismo público a partir da implementação dessas ações, dessas políticas. Uma dessas ações veio em 2014, com a aprovação da Lei 12.990, que cria cota para negros nos concursos públicos. No Superior Tribunal de Justiça, o sistema de cotas passou a valer no concurso realizado em setembro de 2015, o que tornou o tribunal pioneiro no sistema. Pelas pesquisas que a Secretaria de Ação de Pessoas efetuou, provavelmente será o primeiro tribunal que vai fazer concurso para nível médio e superior com o sistema de cotas. Serão 20% de vagas destinadas a cotistas. Para que a gente possa ter um poder judiciário representativo, é necessário que a gente tenha todos os segmentos representados dentro da estrutura do poder judiciário. Eu acho que isso é uma evolução. Nos concursos tem uma coisa muito interessante, porque quando o governo federal desencadeia uma ação, e uma ação de correção de desigualdade, garantia de direitos, a gente tem uma tendência, até pela questão do pacto federativo, que os outros entes federados também acompanhem. Porque o movimento também, o movimento social, e a luta social está em todo o país. Então nós já temos também estados implementando lei de cotas nos concursos públicos. E agora, muito recentemente, a CEPI tem sido procurada por prefeitos e falando que nos seus municípios também, eles estão implementando lei de cotas nos concursos públicos. De acordo com a gerente, hoje o STJ conta com 1.060 servidores negros, um número que tende a aumentar. O tribunal tem evoluído nesse sentido. A gente vê que de uns anos para cá, esse percentual e esse quantitativo de servidores e magistrados, ele tem de fato aumentado. Eu diria que a gente transforma o poder judiciário num poder plural. Se você tem um país onde a maior parte da população é considerada como negra, é necessário que para que esse poder judiciário seja representativo, seja plural, exista também a presença de magistrados negros e também servidores negros para que esse judiciário venha a representar a sociedade como um todo. Antes era o silêncio. O silêncio sobre a condição histórica da população negra. Agora, você tem a discussão, você tem o debate. No meu entendimento, já é significativo para darmos continuidade a esse processo de inclusão. Hoje, só da gente ver a universidade mais colorida, mais diversificada, já é muita coisa, já é importante. Mas ainda não acaba aí, né? Conseguir acessar o ensino superior é maravilhoso, mas acho que não fica só nisso. Antes e depois da lei. Aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Nós temos um encontro marcado na próxima semana com mais uma lei que faz a diferença na vida dos brasileiros. E não se esqueça, a sua participação é muito importante para nós. Eu fico por aqui, obrigada pela companhia e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho